Hey, censuradas! O vídeo de hoje é ideal para quem gosta de assistir a comédias e também para quem curte games. Ué, como assim? Calma que você vai descobrir, é só ficar comigo até o final do vídeo, combinado? Agora, vamos lá que tem um super lançamento na área. A primeira dica do dia é para as gamers de plantão. Pois é, eu quero te apresentar uma nova sitcom que estreou no ano passado, que está na sua segunda temporada e simplesmente gira em torno de um jogo de videogame super popular. Esta comédia acompanha os bastidores de uma empresa de design de videogames que luta para seguir os prazos, manter seu jogo de sucesso Mythic Quest no topo dos rankings e receber boas avaliações dos streamers. Inclusive, já que a gente falou nesse tópico, deixa o seu like no vídeo, vai? Assim, podemos ver a equipe do maior videogame multijogador de todos os tempos construindo mundos, moldando heróis e criando lendas. Porém, as batalhas mais difíceis não ocorrem no jogo, mas sim no escritório. O interessante é que eles representam bastante a comunidade de streamers na série, além de retratarem as questões específicas das mulheres no mundo dos games. Além disso, Mythic Quest, Raven's Banquet, ou simplesmente Mythic Quest, tem uma trama lésbica se desenrolando e ela vai ser tratada de uma forma bem atual. Essa série é da Apple TV Plus. Inclusive, se você é assinante da Apple, se ligue nas outras dicas LGBTs clicando aqui no card. A próxima dica do dia é uma super estreia de julho deste ano que tem simplesmente a maioria dos seus personagens lidando de alguma forma com as questões LGBT, seja direta ou indiretamente. Mas antes de revelar qual é ela, eu quero te convidar para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para todas as notificações, hein? Porque de onde saiu esse vídeo aqui tem muito mais dicas LGBTs por vir. Então, se você está gostando do vídeo de hoje, com certeza as próximas dicas você vai adorar. Então, já se inscreve, já ativa o sininho e se você ainda não deixou o seu like, tá esperando o quê? Já deixa o seu like aí para fortalecer o canal, tá bom? Agora voltando ao assunto, este lançamento de 2021 é uma minissérie de sábio social ao privilégio da riqueza branca. Ela acompanha as experiências dos hóspedes de um resort tropical e paradisíaco no Havaí durante uma semana de férias e como que os funcionários do local vão lidando com as questões que aparecem ao longo dessa estadia. Assim, vamos percebendo que os turistas, que parecem a um primeiro olhar perfeitos, vão se mostrando cada vez com mais complexidades. Esta série de seis episódios, se chama The White Lotus, é do streaming HBO Max e promete boas risadas, apesar de ter ali também o seu lado sombrio que revela muitas verdades. Ah, e depois que vocês assistirem, vai ser legal se vocês voltarem aqui nos comentários e me contarem que casais que vocês tiparam, tá? Bom, censuradas, essas foram as dicas de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. E quem quiser receber dicas por escrito e vídeos exclusivos, já sabe, né? É só clicar no botão seja membro que tá aqui embaixo, tá? E lá você descobre como funciona tudo. Bom, por hoje eu fico por aqui, mas vocês podem me acompanhar mais de pertinho lá no Instagram, tá? Um beijo e até logo!